Hoje é o segundo dia do Intercom aqui na UFIS e vocês vão ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Oficinas, palestras e também as apresentações que estão acontecendo. Oficinas, palestras e também as apresentações, palestras e também as apresentações. Oficinas, palestras e também as apresentações, palestras e também as apresentações. Vários prêmios já, vários trabalhos entre os cinco melhores da região sudeste. Acho que isso demonstra a qualidade dos nossos alunos, a qualidade dos nossos professores, a interdisciplinaridade que vocês aprendem na faculdade. Então, acho que se aparecer um troféu, lógico que nós vamos vibrar, torcer, gritar e ficar sem voz. Mas se não aparecer, eu acho que nós já ganhamos. Nós somos todos vencedores. Vocês e nós do Corpo Docente da FAES. Estamos aqui hoje com o Kenneth Cupertino, que vai apresentar seu trabalho no Intercon Júnior. Kenneth, conta pra gente o que é o Intercon Júnior e como dá a sua expectativa para apresentar seu trabalho, que também já é um passo para o seu DCC. O Intercon Júnior é a apresentação de artigos científicos. Então, juntam aqui artigos de toda a região sudeste para debater um tema específico. Então, cada um vem aqui na frente, apresenta o tema e aí depois a gente debate sobre o tema, que aqui está sendo desinformação, resistência e fake news nessa parte de notícias falsas. E a expectativa? Como dá a cara para você que vai apresentar um pré-projeto do seu DCC? É, até foi uma ideia da minha orientadora, Marilene, e a gente aceitou o desafio, né? E aí está sendo uma experiência boa, porque eu já vou pegar aqui as observações e levar para o meu TCC. Então, já é uma pré-avaliação assim do que já no TCC. Foi embora. FAES é no NQQ com o Júnior 2019. É, até foi uma ideia da minha orientadora, Marilene, e a gente aceitou o seu DCC.